O que é isso? Meu amigo Meu amigo Que lugar que eles Vamos fazer o seguinte Eu sei que aqui Aqui tem um outro local que dá pra gente Enfrentar um boss Se eu não me engano a caverna Fica bem por aqui Aqui ó Tem uma caverna bem aqui assim Deixa eu entrar nela agora Caverna do arborídeo Graça perdida descoberta Aqui tem um bando de lobo Usar o escudo e matar eles com calma Tem um branco que é o mais perigoso Quase hein? Músico de caverna Nossa, mano Pra galume Uma galume de prata E aí E aí Ih, rapaz Com dois frascos, será que eu tanco esse boss? Não sei não, hein Vamos ver Esse é um dos ataques mais perigosos É um dos ataques mais perigosos Homem-Ferado De Farum De Asla Talismã De Draco de Fogo Tá aí Derrotado Muito bom Aqui é a saída Volta pra entrada Vamos ver o que temos aqui Pra nós Eu acho que era só o Talismã mesmo Que ele dá, né Eu acho que era o Talismã Vamos dar uma olhada aqui, então O que esse Talismã faz? Ó, Talismã de Draco de Fogo Aumenta a negação de dano de fogo Boa Isso vai ser útil Vamos ver como a gente equipa Aqui, ó No Talismã Beleza Vamos dar uma olhada aqui Eu tô dando uma explorada Em toda essa área aqui Que eu não explorei Ainda É É É É É A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. Girassol Douraldo Imaculado. Vamos ver o que isso nos dá. Que jogo, mano. Que jogo, velho. Caralho. Que jogo. Esse girassol, hein. Onde que ele vai aparecer? Escremento Dourado, aqui, ó. Ué. Aqui, ó. Girassol Dourado Imaculado. Material usado pra produzir itens. Boa. Eu preciso achar um local aqui pra gente matar aquele urso. Deixa eu achar um ponto de viagem rápido pra casa e a gente morra. Deixa eu entrar aqui dentro dessa igreja aqui. Poço do Rio. Eita, velho. Se eu entrar aqui... Acho que eu vou descer pra um lugar meio tenebroso. Contempla. É só o começo. Hora da alavanca. Aqui, rapaz. O que é isso? O que é isso? Que lugar é esse? Ô, louco, mano Parece uma masmorra Cabulosa, velho Eita, mano Ô, caraca, velho Que louco Olha isso, a gente está Numa área subterrânea desse Meu Deus Que gote Rapaz Sem não, hein É cilada, Bino Vamos ver se dá para pegar um fragmento de mapa aqui Não, é só Só aparece, mas não é Rona, periferia Cara, vou pegar só os itens que estão aqui no inicinho E vamos voltar lá porque eu quero matar o urso Bírio do Vale Fantasma Eita, mano Que lugar sinistro Mano do céu Vagalume de prata Mano do céu Que jogo é esse, velho? Será que a gente consegue um mapa? Para a área Interna Também não, né? Tente o forte Ou na periferia Cara, esse lugar aqui parece não ser Está claramente mostrando que eu acho que não é um lugar para vir agora Pedra de forja Boa Pronto Pedra de forja Pega a pedra de forja ali Estou com 4 mil Volta, Leps O que você está fazendo aqui, filho? Vai, eu passo o personagem Por que eu estou com 4 mil? Porque eu nem lembro De onde veio esse tanto de alma? Vamos subir nosso nível aqui E um pouco de vitalidade Nível 20 Cara Pessoal Vou tentar ir Correr naquela área ali Só para ver o que dá mesmo Passar correndo aqui Só para ver Se a gente consegue algum item importante Era de forja Era de forja Carne imunizante curada Pedra do arco-íris Runa de periferia Meu objetivo nessa área aqui É só Pegar os itens por hora E sair vazado Pedra de forja Plaga lume de pedra O que é isso aqui? Vai, meu filho Pega Sabão Eita, mano Que louco Que louco Olha só Que lugar é esse, mano Que lugar sinistro Meus amigos Bolos Nossa Que quantidade de itens, hein Pra mim Oculto A frente Mentiroso Seria isso? Provável ter um só Sem cabeça Sem cabeça Eita, mano É preciso Pouco adiante Eita Ainda sem cabeça Eita Vai dar merda, mano Contemple Contemple Cima Primeiramente caranguejo Eita Certeza Que aqui não vai dar bom Não Tenha cuidado com a armadilha Eita Primeiramente caranguejo Primeiramente caranguejo O O O Dá pra tancar. Dá pra tancar. Dá pra tancar. Ai mano, essa doeu. Essa doeu. Puta que pariu, não vai dar. Preciso de mais duas dessas. Nossa, mano do céu. Voltou. Voltou, mano. Voltou um pelo menos. Quanto que eu ganhei? Dois mil e pouco. Pô, se tiver alguma coisa por perto, já dá pra limpar um nível. Rapaz, que lugar é esse, velho? Que jogo é esse, meus amigos? Que jogo? Que jogo. Vem, me ajude. Vai dar... Vai dar ruim, cara. Eu precisava de um lugar novo. Vai dar ruim. Eba! Deu bom, deu bom, deu bom. Local da graça. Aí, garoto. Ótimo. O que é o local? Acender a chama. Rapaz, que lugar sinistro, mano. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar pra gente explorar essa área aqui depois. Aqui tá me parecendo bem interessante. Mas, claramente, eu acho que agora não é o momento ideal. Vamos fazer o seguinte. Eu consigo teleportar pra fora, será? Mostrar a superfície. A árvore tá aqui, né? Vamos aqui pra perto da árvore. Una pobre. Aqui tem alguma coisa, mano. Um ursão? Meu amigo, o que tem de urso grande aqui, você não tá escrito. Eu tô com medo desses ursos grandes. Eles me parecem ser meio amassadores. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui por perto. Eu acho que não tem nenhum ponto por perto. Outra vida do fato. Eu todos. Ombro... Ontriz de periferia. Ok. Colabincola. Olha um baú, não dá para abrir, item precioso. Pedra de forja, casa abandonada na floresta nebulosa, cara será que eu consigo um crítico nesse ursão com ele dormindo? O que é isso, irmão? Eita porra, sai fora, mano. Que bicha pelão. Quero brincar contigo, não. Ou será que eu consigo te tankar com o cavalo? Vem cá. Consigo. Mano, o software melhorou demais como empresa, você está louco. Melhorou os sistemas de Dark Souls tudo, velho. Que coisa incrível, velho. Essas batalhas com o cavalo ficaram muito boas, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. GG, velho. Quanto que esse cara vai me dar de almas? Mil? Milzão. Milzão e ainda voltou o frasco. Vai me dar material? Osso de fera robusta. Caraca, que jogo. Eita, tem uma catacumba, velho. Tem uma catacumba aqui. Quando você pensa que viu tudo, você ainda não viu, mano. Olha só. Tá lismando o machado, velho. Vamos ver o que ele faz. Melhor ataques carregados. Que... Caraca, velho. Que top. Que top. Que top. Bom, pessoal. Seguinte. A gente foi lá, então... Na... Igreja... De Alé. Fiz o aumento da minha arma. Nossos atributos atuais... Estão, basicamente... Vitalidade, 16. Força, 19. Destreza, 19. Eu não mexi em mente. Tenacidade. A única coisa que eu peguei até agora foi força, destreza e vitalidade, tá? E a gente fez o aumento da nossa arma. Pegamos esse talismando machado também. A arma... Espada grande de Lorde mais um. Basicamente. E... Ela tá com 143 mais 30 ali. Tá sendo a melhor arma, por enquanto. Que a gente tá usando. Tá dando um... Tá dando bom. Agora... A gente vai aqui, ó. Nessa região. Fazer uma sidequest do carinha que pediu pra gente visitar a área sul. Da Floresta Misteriosa. Deixa eu colocar aqui o marcador na Floresta Misteriosa. Nível 24. Eu tô no 20. Eita, mano. Olha o gigantão ali. Vamos matar ele. Vamos lá. 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 Aê, mais um milão, mais um milão. Tem fogueira pra caramba. Ó. Parece que aqui tem mais uma. Nesse local aqui. Terceira igreja de Marica. Na verdade é um elixir magnífico. Você pode encontrar lágrimas de cristal nas bases das térmores menores e em outros lugares nas terras intermediárias. Locais de graça, você pode misturar duas lágrimas de cristal no frasco de elixir magnífico. Isso permite que você crie elixires com diversos efeitos personalizados. Elixir magnífico. Aqui, ó. Aqui tem mais um local nessa igreja. Vamos ver aqui. Frascos. Adicionar carga ao frasco. Dar na semente dourada pra aumentar o seu número de uso de frascos. Aumenta e dourados insuficientes. Aumentar a quantidade de reabastecida por frascos. Usar uma lágrima sagrada e aumentar a quantidade de pontos de vidas PF reabastecidos. Ainda não tenho. Tá. Misturar o elixir magnífico. Nesse menu, você pode misturar duas lágrimas de cristal no frasco do elixir magnífico. Isso permite tirar a criação de elixires com vários efeitos. Restaura metade dos pontos de vidas do seu ataque quando misturados com o elixir. Aumenta temporariamente o vigor quando misturado com o elixir. Melhora os ataques carregados por um tempo. Aqui tem alguma coisa. Diferente essa árvore. Negócio branco aqui. Vou tancar esse ursão aqui da árvore. Caiu, hein? Caiu, hein? Vai! Caiu, pai. Caiu, pai. Boa. Tchau. Morri? Morri ainda não! Não acredito! Não acredito que eu tô vivo! Eu tô vivo! Caraca, velho! Os NPC aqui brigando com ele, mano! Boa rua, velho! Caí! Osso! Osso fino de animal! Pedra de arco-íras! Pedra luminescente! Vamos voltar lá na árvore zona! Onde ele tava! Aqui lá tem um item! Livro de receitas guerreiro nômade! Qual era a árvore que ele tava? Era essa aqui? Árvore grandona! Ela é maior do que as demais! Cadê? Cadê? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto